Para esta sessão, nós convidamos a professora doutora Júlia Cardoso, que exatamente vem no âmbito da sua tese de doutoramento, que incide sobre o trabalho nas autarquias locais. Então, nós convidamos a professora para exatamente nos dar conta, não só da própria, do próprio processo de investigação e dar contributos a esse nível para quem está a assistir, que são basicamente estudantes do mestrado e de serviço social e de outras abertas à escola e ao exterior, mas, por um lado, apresentar resultados de investigação e, evidentemente, também colocarmos algumas questões sobre, por exemplo, as relações, as questões que se prendem com a reforma da administração local. Como é que ela tem impacto, não só ao nível das políticas sociais no âmbito local, como ao nível do próprio trabalho dos assistentes sociais. O papel do serviço social na crise atual é um papel de reflexão muito profunda sobre o que se está a passar atualmente, sobre o que se passa na realidade portuguesa e na realidade internacional, não é só na realidade portuguesa, e, portanto, de tentar, por um lado, perceber, efetivamente, quais são as consequências para a cidadania das pessoas, de uma forma geral, e, por outro lado, para tentar implementar formas que garantam a dignidade das pessoas, que garantam a defesa dos direitos das pessoas e que, portanto, de alguma maneira, lutem pela justiça social. Pensar, refletir, planear respostas que possam prevenir a pobreza, embora não esteja nas nossas mãos fazê-lo. Isso depende das políticas e, como nós sabemos, neste momento a conjuntura económica é má, mas as políticas são péssimas também e, portanto, não ajudam nem a combater, nem a prevenir, não são nada, do meu ponto de vista. Além do mais, nós temos também a obrigação, enquanto assistentes sociais, de chamar a atenção da sociedade para os problemas sociais que aí estão e para a residualidade das políticas sociais. Portanto, para mim, esse também é um papel importante. Há quem lhe chama de advocacy, pode não ser exatamente advocacy, mas é, portanto, chamar a atenção da opinião pública para o que se passa relativamente à pobreza, à vulnerabilidade social e para as políticas que, afinal, são tão escassas, tão residuais e tão neoliberais, digamos assim.